No segundo tempo, fizemos cinco gols e poderia ter sido mais, mas sem sombra de dúvidas, não deixa de ser uma excelente estreia, é manter os pés no chão e acreditar que essa equipe pode ir muito mais longe. O que Flávio Araújo passou para você no intervalo e o time foi outro nesse segundo tempo? A equipe, para continuar agredindo, um pouco mais de agressividade, nós temos jogadores rápidos para isso, foi assim com o Pimentinho, o Cleitinho, e o Flávio tem todos os méritos também nessa vitória, acho que a equipe foi perfeita nesse segundo tempo e mostrou o que tem que ser nessa Série C. Obrigado. Bom, Edilson, eu estou aqui agora ao lado do Pimentinho, que todos escolheram o Pimentinho como o melhor jogador da partida. Pimenta, você arrasou o jogo, você fez gol, você infernizou a defesa do Brasiliense e saiu consagrado dessa partida. Agradecer ao Brasil pelo elogio, pelo sair como destaque do jogo, mas a minha equipe também está de parabéns, todos os meus companheiros me ajudaram com essa bela partida que fizemos com gols, com uma goleada aí, a gente estava precisando também, nós tínhamos bem contestado pela torcida, pelo jornalista também, então a gente conseguiu uma bela vitória. O Pimentinho vem dessa maneira como você faz com a torcida de aniversário, é por isso que tem esse apelido? É, acho que esse apelido faz luz às goleiras jogadas que tem dentro de campo. Olha só, Pimenta, lembra que você é o nosso convidado para daqui a pouquinho do programa da TV Brasil. Bem, eu encerro a minha participação daqui do gramado do Estádio Castelão com essa belíssima vitória.